Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o pré-sostato de alta e baixa. Fique agora com o quadro Você Sabia? Você sabia que o pré-sostato de alta e baixa é um dos componentes mais importantes para garantir a segurança e eficiência de um sistema de refrigeração? O pré-sostato desempenha um papel crucial. Ele monitora as pressões no sistema e protege o compressor contra condições extremas que podem comprometer sua vida útil. Mas atenção! A escolha correta do pré-sostato está diretamente ligada ao fluido refrigerante, utilizado aos limites de operação do envelope do compressor. Cada tipo de fluido refrigerante possui características únicas de pressão e temperatura. Configurar o pré-sostato de maneira inadequada pode levar o compressor a trabalhar fora de seus limites, aumentando os riscos de falhas e diminuindo a sua eficiência energética do sistema. Com o pré-sostato corretamente ajustado, você protege o compressor contra pressões altas que podem causar superaquecimento e pressões baixas que podem levar à falta de óleo no compressor. Isso garante maior durabilidade do equipamento e uma operação mais eficiente. A Eugin oferece pré-sostato ajustável de alta e baixa pressão, que podem ser utilizados como proteção e sistema de refrigeração e condicionadores de ar, evitando que o compressor opere com pressões fora das especificações previstas pelo fabricante. Além disso, os pré-sostatos ajustáveis de baixa pressão da Eugin possuem 3 anos de garantia, demonstrando a confiança da empresa na durabilidade e na qualidade de seus produtos. A Eugin oferece uma variedade de pré-sostatos para o sistema de refrigeração, cada um projetado para atender a necessidade específica. Vamos falar agora sobre o pré-sostato ajustável, utilizado como proteção em sistema de refrigeração e condicionadores de ar, evitando que o compressor opere com pressões fora das especificações previstas pelo fabricante. Lembrando que nós temos o pré-sostato ajustável de baixa pressão e de alta pressão. 2. O mini-presso-stato ou o pré-sostato de cartucho, compacto e versátil, indicado para câmaras frigoríficas, aquecedores de piscina, expositores frigoríficos, máquinas de sorvetes, centrais de climatização, refrigeradores de leite e projetos especiais. Lembrando que nós temos o pré-sostato de cartucho para alta pressão e baixa pressão, já ajustado de acordo com a sua aplicação, do seu compressor e do seu sistema. Também temos o pré-sostato de controle de condensação, projetado para monitorar o controle e pressão dos condensadores, garantindo que o sistema opere dentro dos parâmetros ideais e evitando falhas devido a pressões inadequadas. Esses pré-sostatos são compatíveis com os fluidos refrigerantes como o R22, o R404A, o R134A, com conexões de 1 quarto. Também temos o pré-sostato de cartucho para o R410 e o R290, com rosca, macho ou fêmea, facilitando a instalação em diversos sistemas. Invista na escolha e no ajuste correto do seu pré-sostato, um pequeno componente mais essencial para o sucesso do seu sistema de refrigeração. Quer aprender mais sobre como otimizar os seus equipamentos? Entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para levar o máximo de conhecimento para todos vocês. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta e compartilha com seus colegas para levar mais informações para toda essa área de técnicos e mecânicos de refrigeração comercial. Forte abraço e até o próximo vídeo!